A força do dedo acabou. Mostra como é que o senhor faz, então. Abre ele aí para a gente. Estou ganhando uma dor que está tanto hoje aqui. Está recalmando muito. Estarraca aí. Estarraca aí. Está forte. Olha lá. Esprevo lá. Esprevo lá, esprevo aqui. Vê se consegue. Não tem mais nada não. Olá, pessoal. Hoje o dia foi diferente. Levei o doutor Vitor Hugo para examinar o senhor Luizinho. Descobrimos muitas coisas. Uma delas é a dificuldade que o senhor Luizinho tem para tomar banho. Descobrimos que o senhor Luizinho está tomando banho somente uma vez por semana. Também o doutor o examinou e descobriu a ferida na perna do senhor Luizinho. Ferida essa que já faz dias e não cicatriza. Também descobrimos que o senhor Luizinho tem problemas respiratórios. Usa bombinha aerosol. Infelizmente, a situação do senhor Luizinho não é nada boa. Mas hoje ele estava mais tranquilo. Nos recebeu bem, conversou, não brigou com a gente. Vamos torcer para que tudo dê certo. Para que o senhor Luizinho tenha uma vida bem melhor do que a que ele está tendo hoje. Vamos junto. Por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho. Você fazendo isso, você estará nos ajudando a ajudar outras pessoas que precisam aqui no nosso estado de Minas Gerais. Vamos acompanhar o médico hoje? Acompanhar o doutor aqui? Vamos lá, né, senhor Luizinho? A gente vê como que ele está. Onde o senhor quer? Não. Não tem problema não. Vamos, pode entrar lá. Vamos na cozinha? Aham. Ah, tá. Eu entendi o que o senhor falou. Tá. Aham. Pode ficar tranquilo. Acho que dá para a gente sentar aqui, ó. Vem cá. O senhor vai mostrar a mão para ele, tá? Isso aqui deu demais. Outro e outra doendo. Se a farda nunca troca, dói demais. O senhor vai mostrar tudo isso para ele. Vamos entrar? Vamos, vamos lá. Eu fico até com as mães. Vamos tentar. Não. Mas nós estamos... Ele sabe, ele conhece a história do senhor. Eu assisti o senhor no vídeo. É. Eu acho que... Aonde que é melhor atender, doutor? Não, qualquer lugar. Na cama? Pode ser aqui mesmo? Pode. Hã? Sim. Primeiro a gente tem que conversar. Ele vai conversar com o senhor. O senhor tem cadeira? Vamos sentar aí, ó. Qualquer lugar aqui mesmo. Pode deixar. Ô, seu Luizinho. Vamos conversar aqui. Vamos ver se ele tem uma cadeira. Eu acho que ele não tem cadeira. Aqui dá para a gente sentar, ó. Hã? Ô, seu Luizinho. Vamos conversar aqui? Será que dá certo? Dá. Dá certo, sim. Hã? Dá certo, sim. Isso. Eu vou ter que ficar pertinho do senhor para o senhor escutar, né? Opa! Vai cair, menino. Senta direitinho aqui. Isso. Sentou. Hã? Tô mais preocupado com essa perna aqui. Deixa eu dar uma olhada nessa perna. Tem a dor lá na virada. É, tá impressionante. A nossa costurina de mão cheia. E ela, coitadinha, dói, encontrou a perna. Cachado dela e nem sacudo. O que que fizeram com a perna dela, eu não sei. Quanto tempo que começou essa ferida aqui? Isso aqui? É. Tivemos dois meses. Dois meses? Fui na cima aqui, ó. Fui entrar para dentro de casa. Vou ler de baixo do braço. E a minha perna me barrou na cima aqui, ó. E aí, desde então, não tá fechando de jeito nenhum? Porque no primeiro dia, no primeiro dia eu botei pomada e marrei um negócio desse aqui, ó. Uhum. Marrei. Mas depois que eu vou doer, eu tirei. A gente teve que ele fosse todo dia. Isso é um perigo. É. E tá quente, tá infeccionada. Tá certo que é na canela, hein? É. Na canela de tarde, de noite, tá muito inchado. Eu trouxe uma pomada ali pro senhor. Um pomador que tá dando... Deixa eu te fazer uma pergunta. O senhor toma algum remédio no dia a dia? Todo dia? O remédio que eu tomo, quando eu tomo essa... É só de... Aquele... Diasma. Pra asma mesmo assim. Pra asma? É. Agora acabou. Diabetes o senhor tem? Não tenho. Não, né? Eu fiz exame de tudo quanto a... Eu tive tudo deixado. E tem quanto tempo que o senhor fez esses exame? Eu fiz exame de tudo quanto a... O seu médico... O médico olhou... Os exame daquele dia que eu trouxe. Não o médico. É. Ele falou assim... Entendeu diabetes? Não. Feito a parada? Não. Então não teve diabetes. O que que ele disse? Ele falou assim, não sei. Ele tirou uma porrada... Eu disse, eu vou pagar esse... Falei mais de 100 reais. Mato de nada sem vergonha. Falei mais de 100 reais... Poder fazer os exame. Mas... Sai daí, deixa ele em paz. Mas vira tarde eu não pude consultar. Mas agora o senhor não vai precisar pagar nada, né? A quantidade de folha... Já tá... Já tá tirando o sangue... Pra poder... Mas lá tinha um senhor lá... Na rua do meio tinha um senhor lá... Que pega o sangue da pessoa... Eu disse... Na outra semana... Eu falei... Tá certo. Mandou fazer o sangue da pessoa... Aí eu... Fui lá... No levo... Encontrei o mesmo médico. Aí eu mostrei pra ele... Fica aqui... O que que Deus disse a mim? Deu diabetes? Não. Fora a séria... Não. Então não tem diabetes não, né? Se tem eu não tenho. Uhum. Mas não toma nenhum remédio... Médio... E deixa eu fazer uma pergunta pro senhor... O senhor tá tendo muita sede... Muita sede... Vontade de beber água... Assim o dia inteiro... Faz trinta dias... E eu não vou aguentar d'água... O que é isso? Eu tomo água... Quando eu... Tenho que tomar água... Tem que tomar água... Tem sede... Eu não tenho nada... E xixi... Como é que tá... Pra fazer? Normal... Tá normal... Não arde não? Xixi... Tem dica demais... E sem beber água? Sem beber água... Toma café com leite... Só café com leite? É... Não... Mas tem que tomar mais água... Não bebo... O intestino tá funcionando direitinho? Nada sem vontade... Não desce não... Então o senhor me falou... Que tem irmão com diabetes... Sem microfone... Tem irmão com diabetes o senhor? Eu tenho dois com diabetes... Eles moram na rua... Uhum... Diz... Diz... Pra mim não lhe falou não... É os outros que me contaram... Que eles têm diabetes... Pra mim lembro... Seu irmão não cantaram não... Não cantaram não... É... E o senhor fuma né? Hã? Fuma um cigarrinho né? Fuma um fumo... É o defeito que eu tenho... É... Eu tomava água... Pegu uma cachecinha... Não adorava muito... Parei quando fuma... Agora o rabo de cigarro... Não faz jeito nenhum... Não consegue largar não? Uhum... É... Não é toda hora também não... Eu faço um cigarro de paia... Dá pra mim o dia inteiro... Dá... Um cigarrinho só? É... Um cigarrinho só... De paia é só um... Um por dia... Hã? Um por dia... Um dia eu faço ele de noite... Quando eu aconto o sino... Uhum... Eu escravo bastante... Eu tenho... Amei asmática né? E meu remédio de asma tá acabado... Aí eu... Pego... Quando eu começo o sino... Eu tiro as três... As duas... Três fumaças... Para... O senhor me mostra esse remédio seu de asma? Hã? O senhor me mostra esse remédio seu... Da asma? É... Vou mostrar... Vamos lá... Não quer que eu pego? Mas nós vamos... Se não virar na cama... Entendeu? Uhum... Se não virar na cama... 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 É que pra isso aqui... A gente trouxe uma... Uma pomadinha aqui... Que a gente vai te dar... Hoje eu já passei... Já passei... René do mato... Arrancando o mato... E banhando... É bom também... É que eu sou o guarda dela aí... Que daqui a pouco a gente vai passar ela aí... Tá? É uma pomada... De antibiótico... Você não vai... O guarda dói? Ela é de antibiótico... E se tiver doendo? Vai doer... Enquanto não melhorar... Tem que ir passando a pomadinha... Constante... Até melhorar... Também eu não posso passar a outra pomada aqui... Não... Vamos ver a outra primeiro... O que que é... Tem que saber o que que ela é... Pra gente saber se pode passar... A outra preparada é aterro doce... Tá certo... Essa aqui é pra dores? Essa aqui é... É um antibiótico... E aqui tá infeccionado... Tá vendo? Tem que tá limpinho... Mas aqui ó... Eu quero examinar o senhor... O senhor vai ter que tirar esse casaco aqui... E me mostrar os seus remédios... Aí ó... Não pode ficar fazendo isso não... Cutucando a ferida assim não... Agora... Usar essa pomada... Tem que lavar... Tem que lavar... É... Tem que lavar... É... E o senhor pode reparar que tá quente ó... E o senhor pode reparar que tá quente ó... O senhor pode filmar de perto a ferida dele... Não pode filmar de perto a ferida dele... Minha gata... Bota... Minha gata boa... Minha gata boa... A sua gata... Tá bem agora... Então pra mim usar esse remédio... Isso... Tem que lavar o lugar primeiro... Isso... Deixar limpinho... De noite ou de dia... Não pode... Isso pode ser ao longo do dia... Umas três vezes no dia... Porque o remédio é pouco ó... Não... Mas a gente vai arrumar mais... Eu vou lá buscar pro senhor na cidade... Entendeu? Na casa do amor de Deus... Eu vou na cidade buscar... Eu queria falar com o senhor... Uma coisa... Comigo ou com o doutor? Com ele? É uma... Eu tava... Me perguntava uma coisa! Comigo? Ah... Aquele negócio... Da sua dorada de escada... P station lá... Tem que fazer o murinho de baixo... Aqui... Ah, eu vou fazer? É, lá tem que bater com a osmania esquerda, eu podia fazer a barra lá embaixo, não é fundo, né? É. E o muro embaixo, a vila pode pegar em cima. Agora, no muro não pode ser de fora a fora. Ser de fora a fora. Vamos fazer assim, vamos fazer assim. Ó, nós vai ter que ir lá na cidade comprar remédio pro senhor. Eu vou lá na cidade comprar remédio. Não, eu vou comprar. Ele vai receitar, eu vou comprar mais espumada, comprar remédio pro senhor. Eu vou lavar ali, né? É, tem que lavar. A gente pode usar uma água oxigenada, alguma oxigenada. Lá daqui... Água buricada também. Aí, a água é doce. Tras quatro, cinco farmácias. No muro, aqui só tem uma. Mas, mas o remédio usa só um que não achou, não é doce. Aham. Aí, tem uma cinta cabeça que ela está. Ô, Luizinho. Depois eu fecho. Vamos lá ver o remédio. Vamos lá ver o remédio. Vamos lá ver o remédio. Eu fecho. Ele não vai escutar o senhor gritar daqui, não. Qual é o que abriu, Luizinho? Foi o cara da moto. Aqueles dois que passou, que abriu. Da onde eu gritei com esse? Pois é. Vamos ver o remédio. E outra coisa, né? Você tem que lavar o lugar. Você tem que ver o cheiro de fumaça. É. Mas foi que passou o remédio. O fogão dele não tem chaminhão, não tem nada. Você vai pegar o remédio? Esse aqui causa... A situação da... Dentro do ambiente totalmente fumaçado. Olha isso. Tá vendo? A aranha. Tá tudo quanto é lado. Aí. Com certeza. Ele tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica já. Pois é. Isso aqui ele... Pela inalação da fumaça, né? E assim, tabagista também. Ele vive isso todos os dias. A gente não consegue respirar aqui dentro. Realmente é um... Insuportável. Um cheiro... Muito forte, né? O senhor imaginava que fosse assim? Não. Eu tinha visto no vídeo, né? É. A gente vê no vídeo, mas a realidade mesmo, né? É. O cheiro... Tá vendo? Vamos voltar lá na sala. Aí tava aqui. Eu tava muito longe. Vamos voltar. A minha vontade é ficar na espera nadando. De um horadinho. Fazer exercício. Aí eu não posso. Obrigado. Eu tenho que fazer ainda uma palha de agulho. Pra estar aqui no cachorro. Esse desejo que ele... Sem poder. Aí. Se tiver vontade de ficar pra estrada andando, é pra sair disso. É reflexo da situação mesmo. Que ação seja... Que é gato da cidade. Que é um vagabundo soltando aqui. Eu digo adeus com o deideiro. Agora... Tá indo tudo paciente. Do gatinho aí? Eu com o deideiro. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Mediado nesse aqui. Certo. É o salbutamol. Esse acabou? Tem ainda. Um pouquinho. Salbutamol. Já é. Pra crise, né? De bronx espasmo. Quando fecha... Isso aqui é caro, hein? Deve ter um problema crônico aí. Crônico. Ele já foi diagnosticado pelo visto, né? Vamos lá. Isso aqui. E assim, a característica do tórax dele... É, dolinho. A gente fala na medicina, tórax em tonel. Ele é largado. O diâmetro anterior do tórax alargado condiz, né? Daqui é barato. Eu gostaria de fazer. Bem... Bem aumentado. A gente tá acabado. A gente tá acabado. Esse aqui acabou? Ah. Aqui. E esse é o de uso contínuo mesmo. O remédio? Esse pra quê que é? É um corticoide usado, né? Vamos ver esse aqui, ó. Na DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Nossa. Esse aqui é bom? Que é usado diariamente. Esse aqui é remédio bom. E esse aqui acabou? O senhor já tá sem usar já tem algum tempo? Esse aí é pra asma. E tem quanto tempo que o senhor não usa? Tem quanto tempo que o senhor não usa? Eu uso quase todos os livros. Ontem mesmo eu não usei. Não, que tá acabado. Tem que ter a espelha na boca. E essa aqui é a comassa. Esse a gente encontra, eu vou comprar. Encontra, encontra, encontra sim. Esse aqui é barato. São todos remédios controlados. É, todos remédios são oferecidos na farmácia popular do SUS. Esse aqui é aqui é vulcário. Não tá vindo, mas não tá vindo outra qualidade agora. Isso aí o senhor compra ou o senhor ganha? Hã? O senhor compra ou ganha ele? O senhor ganha? É, ou compra. O senhor tá comprando ou tá ganhando? O cara tá amassando comigo. Se eu levar essa receita, eu pegar os de graça. Então nós vamos fazer umas receitas pro senhor. A desse aqui custa R$70. Tá. E aqui, ó. Clenil. É o Clenil, né? A graça já, R$10,50. Ele é bem. É. Não sei o que. Esse aqui é caro. O senhor lê? Esse é bom. O senhor lê direitinho? É de pôr na boca, assim, ó. Aqui. Esprair, eu não aguento mais. Não tem mais força do direito. O senhor não tá conseguindo apertar? Nem espremer assim, esraiar na boca, não. E agora? A gente não vai nada mais, não. O senhor não vai entender. Lá na casa nova vai ter vizinho? Ah. Na casa nova vai ter vizinhos? Ah. Tem vizinho na casa nova? Tem, né? A casa que a gente vai levar o senhor pra lá tem vizinho, né? Vizinho? Vizinho. Vizinho. Orador do lado. Vizinho da frente lá. Tem. Aí, o senhor pode pedir uma ajuda pra tomar o remédio? Não, o senhor não. Mas o senhor... Como é que vai apertar? Eu não quero saber, não. A força do dedo acabou. Faz isso aqui, ó. Mostra como é que o senhor faz, então. É. Abre ele aí pra gente. Mostra pra gente. Ah. O retornador que tá certo hoje aqui. Tá recalmando muito. Está aqui. Aqui. Tá forte. Olha lá. Olha lá. Esprevo lá. Esprevo lá. Esprevo. Vê se consegue. Isso aí. Não tem mais nada. Não tem mais nada, não. Está. Isso aí é triste. Não tem mais nada, não. A gente acabou. Não. Eu vou furar com a agulha. A gente já vem na terra. Tem buracinho. Vou furar com a agulha. Não pode furar, não. Eu vou comprar. Eu vou lá comprar outro pro senhor. Ele vai receitar. Ele vai dar a receita. Eu vou lá comprar. Você comprar ele sem levar. Hã? Ele vai dar a receita. Eu vou fazer a receita pro senhor. Não, mas acontece nem isso. Ele fica com o senhor. Eu comecei a ficar no cadeio. O homem dali, o farmacêntico ridou-se. E o do meu só tinha o farmacêntico. Aí, se eu te entregar. Eu te entregar a receita médica, você pega o remédio de graça. Sim. Mas eu pego o porcaria. É a mesma coisa do água. O outro, o computador não liberou, não. Você tem que comprar. Aí, eu te comprar. Não, confia na gente que a gente vai resolver o problema do senhor. Isso aí só pode ficar tranquilo. Eu vou na gente na conversa pra poder, gente, der remédio. Porque eu compro o computador. Põe lá, eu adoro o computador. Ele põe lá, tem que quebrar ele. O computador libera o baratinho, que vale nada. O outro não. O outro não libera. É, não. Só libera o baratinho. Ele, é. Se o baratinho não vale nada, baratinho. Não vai trazer. É pura água, ele. Isso aí é tranquilo. Isso aí eu não vou comprar o remédio, senhor. Esse aqui, ó. Eu explico aqui, ó. Aqui, ó. Açava com a dele, o rei doce. É lá que ele é preparado. Aí, nós vamos daqui, ó. Deixa eu dar uma olhada, gente. O consultorio que eu desastou do meu remédio. Aí, eu dei água no joelho, senhor. Deu muita água no joelho e doía muito. Eu tirei várias vezes. Aí o médico falou comigo. Não adianta tirar, quanto mais tira, mais aumenta. Olha, eu dou uma receita possível. Você vai lá, lá, traduz, tá aí. Dá pra parar. Prepara o remédio e passe tudo de rir. Precisa vir lá dormir, que é doido. Era pura água e doía. E não tem dado mais água, não, né? Não tem mais nada. O suelho é doadorzinho. Depois a água apareceu, não descarta, não é? Sobo. Agora, isso aqui, despeda de cá, ó. Tá doendo? Isso aqui, despeda de cá, não dói aqui, ó. E aqui, ó. E assim, não dói, ó. E assim, não dói. Não sei por causa de barra do sumentir. Assim, não dói, eu digo. Tá vendo como é que as feridas do senhor estão demorando? Aí eu saí. Aí eu fiquei saldo, dois joelhos. E quando ele me deu essa receita, só tinha água dentro do oio daqui. Mas depois apareceu no de cá também. Aí eu fui cantar de porco. Minha perna escorregou. Um gel anti-inflamatório, mas não fala a composição dele. Esse aqui, ó. Seu Luiz. Todo dia, de noite, eu passei ele. Porque é na dor, né? Seu Luiz. Aí eu mostro assim, vai baixar. Esse aqui, seu Luiz. Esse aqui, nós vamos precisar. Nós vamos precisar tratar desse aqui, seu Luiz. Não vai precisar baixar, não? Nós vamos precisar tratar dele. Esse aqui vai dar problema pro senhor. Seu Luiz. Seu Luiz. Mas deixa eu te explicar. Com calma. Eu vou explicar pro senhor com calma. Ó. Tá uma ferida aberta que não tá fechando, né? Não tá cicatrizando. Escuta um pouco também. Tá. A gente tá com uma ferida aberta que não tá cicatrizando, né? Não tá fechando. O senhor tá ouvindo? Então, a gente começa a desconfiar de algumas coisas. Como o diabetes. Porque o diabetes atrapalha a cicatrização. Então, a gente vai ter que fazer uns exames também. Isso mais pra frente. A gente vai começar o tratamento com a pulmada, com antibiótico. Mas a gente precisa resolver esse problema. O diabetes eu nunca tive. Então, mas a gente desenvolve. Uma hora ou outra. Ah, já. Se comer muito açúcar. O senhor come muito açúcar? E vai daqui. O senhor come muito açúcar? Açúcar? É. O café não pode ter marvoso. Não gosto de nada marvoso. Mas muito açúcar, não. É. Mas café também não pode ter. O senhor tira esse casaco aqui pra eu examinar o senhor? Café. Café não pode... É, tô com a mão de filhada. Mas vou mexer agora pra tentar ter o cachorro. O açúcar é bom, mas tem medida. É, tem a medida certa. Eu morro doce, uso zero cálculo. De comprado. Porque você tem que ter diabetes. Você não me encontrou, não me encontrou. Então o senhor tira o casaco pra eu examinar o senhor. Fica de pé. Pode ficar de pé. Pode ficar de pé. O casaco aqui é caco. Hã? Se não é casaco, é caco. Se não é casaco, é caco? Sim. Vem cá. Fica de pé. Fica de pé. Eu ia fazer caminhar, agora eu não posso mais. Vem pra cá. Lá na ponta é que... Vem cá. Me dá a mãozinha. Me dá a mãozinha aqui. Eu não posso deixar meu cachorro passar só. Não, mas tudo bem. Não vai passar não, menino. Vai passar não. Vamos. Eu tava muito ruim da terra. Mas agora... Fica mais aqui. Claro. Deixa eu ajudar o senhor. Vem. Tira aqui. Vou cortar esse caco. Aqui, vem. Eu não cortei. Nós vai ter que ir lá comprar os remédios também, sabe? Eu não cortei. E a sabão aqui, eu só corto as coisas que eu fiz. E a sabão não tá ventando. Tá machucada. O Ivan, será que o Luizinho vai na casa nova hoje? Eu sinto frio de filha. Vamos ver, né? Eu sinto frio demais, Nossa Senhora. Vamos ver. Vou levar... O senhor vai precisar ir comigo quando eu comprar remédio. Vem a casa nova. Pode ficar, não? Não, eu preciso tratar isso aí do senhor, senhor Luizinho. E se o senhor perder a perna aí? Hein? Não fica brincando não, senhor. E realmente tem... O senhor não fica brincando não. E se o senhor perder? Eu sei. E se o senhor perder a perna de bobeira aí? Pode deixar ele assim. Ah, pode deixar com o cabelo? Isso é coisa séria. Uma agulha esbarrada assim na porta aqui, ó. É, então. Pois é, um esbarradinho de nada fez isso aí com o senhor. Lá na outra casa... Na outra casa eu não vou deixar fazer degrau pro senhor subir também não, tá? Vai ser tudo reto. É porque eu tô caçando muito duro e fraca. É. Eu fui buscar ali, ali, ó. É. E fica ali, assim. Presta o dedinho do senhor aqui. Quando eu põe essa perna pra dentro, nessa era a hora de cá. Põe a perna. Aí. 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 É que é pra ver a sua saturação de oxigênio. Põe a perna. Põe a perna do quê? O oxigênio no sangue. É? O oxigênio no sangue. Oxigênio? É. Já que eu tenho? Todo mundo tem. Tem. É. Tem. Não pode ter pouco, não. Tem que estar controlado. Não tá nem faltando a leitura. Aí, ó. 86 a saturação de oxigênio dele. O que indica, realmente, que ele tem o DPOC. É? Tá baixa, doutor? Tá. Tá baixa. Mas é o basal dele. Não, fica tranquilo. Pode ficar tranquilo, tá? É o normal dele. Isso aqui tá contando o quê? A sua saturação de oxigênio. Hã? O oxigênio no seu sangue. É isso aqui? É. Então? É. Fazia mal? Não, não faz mal, não. Mas a do senhor é um pouquinho baixa. Porque o senhor é muito exposto à fumaça. A pressão, toda vez que eu tiro, tá normal. O do senhor, ele falou que o do senhor tá baixo porque o senhor é muito exposto à fumaça. Todo dia o senhor fica inalando fumaça aqui. Entendeu? Fumaça. Fumaça. O senhor respira muita fumaça. É. Quer dizer, fogão é bastante. É. Lá no outro, lá, a gente vai caprichar bastante no chaminé, porque não pode ter fumaça dentro de casa, não. O bom era o senhor não ter fogão a lenha, né? Não, eu gosto. Pois é, pois é. Mas é que o dali que foi mal feito. É. Mas o de lá tá ficando muito bonito. O senhor vai lá ver. Vamos ficar nas costas primeiro. Vira aqui as costas. Isso. A dor tá aqui, ó. A dor tá aí, ó. Onde eu pude o aparelho e a dor tá dentro aqui, ó. Aonde? Aqui tá a dor no rim. Mas é porque eu caí no tomo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aí. Aqui dói, né? Oi, o tórax, então é o que eu te falei, ó. É uma deformação. De tanta fumaça, né? A fumaça vai ficando represada dentro do pulmão. E ele vai aumentando o diâmetro do tórax. É. Porque ele não consegue expelir toda essa fumaça. Tá o quê? Com o corpo sujo? Vamos ouvir o coração do senhor também. Com o corpo sujo eu não tomo banho todo dia, não. O senhor não toma banho todo dia? Não tem jeito. Não tem jeito de tomar banho todo dia, por favor. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. O coração agora. Coração. Pode ficar de frente, cara. É sempre isso que tá bom. Vamos ver se a gente consegue pegar a pressão dele também. O senhor tá com muita dor no rim? Pois. Deixa eu ver se vai pôr. O pão que eu tomei doeu. O pão que eu tomei doeu. Eu tomei aqui a ponta, mas... Mas aí é muscular. É muscular, né? Eu escorreguei essa perna aqui. E eu acendei tudo aqui. E esse braço aqui, ó. A dor foi tanta do braço, que é aqui, ó. Machucou tudo. A dor foi tanta do braço, que eu não percebi dor aqui não. Percebi dor aqui não. Passou três dias, começou a doer. Toma a ferir a pressão? Pode sentar aqui de novo? Senta aí. Tá muito frio. A pressão, senta ali. Tá aí no sol? Vem aqui, ó. A pressão. Senta aí pra medir a pressão. Não, então eu vou sentar aqui. Senta. Nós já vai pôr a blusa de novo. É, só a pressão rapidinho. Você vai sentar na porta. Não, vai sentar na porta. Eu não tenho que trabalhar. Então vem. Pode. Eu não tenho que trabalhar. Eu vou fazer a agulha. O pastor. O pastor, eu não sei. Nós estamos aqui. Preocupado. O senhor quer sentar aqui? É, senta aí. Deixa eu sair primeiro, então, o senhor. Eu não tenho frio. Deixa o doutor sair primeiro. Senta, senta. Ele quer sair primeiro. Não. Aí. Aí. É, lá. É, lá. Você puxa a perna aqui que dói. Isso. Senta aí. A perna repuxando? Oh, meu Deus. Você tem que olhar a perna. Depois fica muito. Ela dói. Deixa eu ficar lá de trás, porque se precisar pegar alguma coisa é mais fácil. O senhor está bem bom. Mas. Já de noite. Tudo chato. De noite é tudo chato. Está inchando muito? Olha. O filho que ela vem. Aqui. Eu passo o bracinho aqui. A dor. Ela dá vontade. A ferida dela. Não sei como é que arrumou. Agora ele cortou a perna. Eu não sei se eles cortaram a perna dela. Se ela não cair. O passado dela é essa. Doutor. A dor fazia para eu. O senhor olhando assim. Dá para diagnosticar se tem o ananismo? Ela caiu a perna. Ou não. Começou com estressadas e na perna. Ele é bem pequeno. Mas não tem aquela mãozona, grandona. Mas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A gente chuta. Porque é diferente. É diferente. Não consigo te falar o certo não. É diferente. Eu queria fazer agora mesmo. Essa é uma dúvida das pessoas. Agora o senhor não fala não. As pessoas ficam perguntando. Fica tranquilo. Viu agora. Eu já bati. Eu já bati. Eu já bati. Quando o volume for de saúde. Ela desceu do meio. Ela tem uma dúvida. Será que a minha pressão está boa? Não. Realmente tem uma pressão boa mesmo. Ele é pequenininho. 9 por 6. A minha pressão é bem baixa. É por causa do tamanho dele. É. Mas é baixa por causa do tamanho, do volume corporal dele. Pode botar a blusa, né? Pode. Pode botar a blusa. Só sente muito frio. Eu boto. Mas aí é muscular, Luizinho. É que é com aparelho no rim. Eu vou botar. Eu vou botar o outro lá. É que você vai, pô. É. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Mas ele está de acordo hoje. Hoje ele está tranquilo, né? É. Graças a Deus. Estava até preocupado. Hoje eu vim para cá preocupado. Graças a Deus está dando certo. É que eu vou botar aqui, tá? A gente realmente vai precisar fazer os exames de sangue dele. Para ver essa questão do diabetes. Dá a mãozinha aqui. Põe um bracinho aí. Não vai pôr a blusa, não? Já tirou a pressão. Já está tudo pronto. Está esquentando aí no sol, né? É. Agora eu sinto muito frio. Hã? Ué, mas já põe. Já deixou eu te ajudar. Vai para o sol. Em braço aqui, ó. Aqui, ó. Aí. O braço está duro. O senhor está tomando banho quantas vezes por semana? Uma vez, duas por semana. Uma, duas no máximo? Mas eu põe água lá no caço. Onde que o senhor toma banho? O senhor passa ser pano no corpo? Eu faço bucha. Bucha no corpo? E para enxaguar, como que o senhor faz? Enxaguar? É, para enxaguar o corpo. Para enxaguar, quando eu jogo água aqui, eu também bai fora, eu põe água borda. Põe água borda para ver. Tá. Lá na outra casa, o senhor quer que faça o chuveiro mais baixo para o senhor? Gente, por que meu chuveiro? Porque o meu irmão lá... O senhor tem que explicar para mim. Porque eu... Eu fui lá. Na casa do seu irmão? Não. Na sua casa. Eu vou lá na casa do seu irmão. A casa do seu irmão chuveiro é baixa? Lá é baixinha. Ah, tá. Então eu vou lá ver. É em Rio Doce? A menina é baixinha, mas bate eu. Ah. E ela liga o chuveiro assim, ó. Ah, vamos lá. Nós vamos lá, tá? Eu expliquei meu chuveiro. Meu chuveiro foi lá, sabe? Mas era bom. Eu passei assim, eu passei com as canções. Ele passei na casa, né? Ah, então eu vou lá na casa do irmão do senhor para ver como que faz, tá bom? Ah, o meu chuveiro sabe. Mas era bom o senhor ir lá na sua casa nova? Porque aí fazia na medida para o senhor. Mas o meu chuveiro sabe tudo. Eu mandei ele lá primeiro olhar, para depois fazer o meu banheiro. Mas ele queria fazer o fogão para o senhor com 80 centímetros, era alto. O fogão, a lenha do senhor tem que ser baixinho. Tem que ser baixo. Então, aí a gente teve que entrar no meio para fazer ele baixinho, com 65. Aí o rapaz não é que mediu. Exatamente. Entendeu? Então não adianta fazer fogão grande para o senhor. Tem que ficar na altura boa. É. O fogão ficou muito bonito. Ficou lindo o fogão. Eu quero ver, eu quero ver se foi o meu rosto. No lugar que eu marquei, acho que não deu para fazer. Vamos lá para o senhor limpar aí a perna para a gente passar o remédio pela primeira vez? No lugar que eu marquei, eu não gosto do fogão, acho que não dá para. Vale barriga? Só que eu não sei para. O que é que eu... Não, mas eu quero ver as condições dele para manter, né? Ah, tá. Você quer ver como é que ele trabalha. Então o doutor agora está chamando o senhor para limpar o machucado, que ele vai passar remédio no machucado. Hã? Não é no hospital não, vai ser aqui. Não, aqui mesmo na casa do senhor. Eu quero que o senhor limpa aí. Ele quer que o senhor agora vai lá limpar o machucado para poder passar o remédio aqui mesmo, na casa do senhor. Aqui, na casa do senhor. Vai lá mostrar para ele como é que o senhor limpa. Vamos lá. Pessoal, é isso que a gente está fazendo. O desejo é tirar ele o mais rápido possível daqui, né? A gente está tendo alguns probleminhas com mão de obra de pedreiro. Tem o material, a gente tem tudo. Mas nem que pague, a gente não está conseguindo pedreiro. Então a gente está precisando de ajuda mesmo para tirar ele daqui. Ele não tem condições mais de ficar aqui, né? E aí, tudo que vocês puderem fazer para ajudar a gente, não sei nem como agradecer vocês, nem como agradecer. A gente tem que tirar ele daqui o mais rápido possível. Mas a gente vai achar um outro, porque esse aqui não tem nada escrito nele. Quero agradecer a todas as pessoas que já estão nos ajudando. Todas as pessoas, né? Esse aqui a gente consegue. Depois a gente vai falar os nomes aí. A gente vai conseguir. E se você também quiser ajudar a tirar o Luizinho dessa situação aí, por favor, contribua de alguma forma, compartilhando os vídeos, mandando para os amigos, visualizando, né? Visualizando, assistindo a matéria, assistindo os comerciais também aí. Isso ajuda a gente também financeiramente para poder ajudar o seu Luizinho. E quem quiser contribuir de alguma forma, é esse número de piques que está aparecendo aí. A gente tirar ele o mais rápido possível daqui. Agora eu pensei que eu posso ter te atrapalhado, se eu conversei com ele. Não, não tem problema, não. Não tem problema. O que o senhor diz? Água morna. Não, tanto faz. Se o senhor preferir, pode ser. Água morna. Hã? Eu acho que nem que... É. Ele sente muito frio. Mas, olha, também a pessoa que fez o chuveiro para ele aqui, mostra aqui. Olha onde colocaram o registro do chuveiro. É. Em cima aqui, ó. Hã? Não tem lógica, não, senhor. Não, senhor. Já passou da hora de jogar o bumbum, gente. Pera-meu de Deus. Já passou da hora de jogar o bumbum. Ele não tomou banho aqui, não. Aqui está até emperrado. Ela está dura. Dá aqui o pezinho. Me dá o pé. Pelo menos ela está fechada. Isso. Me dá o pezinho. Como? É. Dá para usar ela. O vergonha é tu, é da minha parte. Isso, o vergonha é da minha casa. O senhor não tem que ter vergonha, não. Mas está aqui é para ajudar o senhor. Quer botar o travesseiro aí nas costas? Põe a travesseira atrás para o senhor deitar. Está aí a... O senhor não tem detergente, não? O senhor não tem detergente, não? É só falta na ponta. O senhor deixou falta na pontinha. O senhor não tem detergente? Eu vou colocar oxigenada ali, ó. O senhor tem detergente? Hã? Detergente. Detergente? É. Sabe o que é detergente? Detergente de lavar banheiro? Não, aquele de lavar louça. Deve ter não, né? Ah, tem sabão em líquido. Isso, isso. Está bem líquido, não tem. Aonde que está? Está aqui. Para passar aqui. Não, para não, mãe. Hã? Sabão para você não, mãe. Dá de vaga? Dá? Está doendo muito, né? A sabão em líquido não tem. Dói? Mas eu vou também, não. Dói? Aqui, só dói aqui. Em cima. Do lado, não. Já está dentro, não. Agora, aperta-se e dói. Aqui, tem que passar ainda. Aqui, tem que fazer a partida aqui. Tem que botar para o nome, né? A gente vai procurando. Tem que fazer isso todo dia, Sr. Luizinho. Tem que fazer isso todos os dias. Todos os dias? É. Eu não faço nada. Três meses no dia. Hã? E fazer três vezes por dia. Três vezes por dia? É. Ah, estou desgraçado. Se eu não tenho tempo. Até melhorar. Vou parar para dar, vou fazer, vou fazer. Três vezes por dia, Sr. Luizinho. Três vezes por dia, Sr. Luizinho. É sujeira, está aqui, ó. Sujeira. Se eu puder ir lá para a minha casa, ficar uma semana. Hã? Se eu puder ir na minha casa, ficar uma semana comigo. Aí eu cuido do senhor uma semana para nós cuidar. É. Minha casa não é de bom, não cliquei. Uma semana só. O que está a 60 dias? Ele me arrumou a minha mudança sem eu saber. Meu irmão? Meu irmão, você arrumou o carro lá? Ele me mudou sem eu saber, ué? Não vai olhar comigo, não? Meu irmão, o que que tirou da casa dele? O senhor já não está sentado na cozinha. Na pontuação, ele tirou a trem. Então, ele vai para fora. O carro é caralho tirado. Aí o senhor falou, agora você está liberado. Aí ele trouxe o senhor de volta para cá? Ah, ele me falou, eu estava liberado aqui. Não tinha muito carro, não tinha nada. Não são as quantas... Aí eu pego, meu irmão, não tinha bom carro. Que não tem muito o que fazer, né? Medicina de guerra, né? É trabalhar, casar, mas que tem. Eu vou deixar fechado que vai ser melhor fechado. Eu coloquei um desse aí, pegou o deus e peguei e tirei, né? Mas não pode deixar muito tempo, não, tá? Só passar o muquilão, ó. Eu aperto duas vezes, eu passo o muquilão. Eu vou deixar o senhor na ponta. Só na ponta. E levamos o cartilhante para o amigo meu. Já na ponta da ponta. E levamos o cartilhante para o amigo meu. A ponta da ponta. Eu vou deixar o cartilhante para o amigo meu. Para... Se não tem cojeção... Aberto aqui, para cá, né? É. Mais? Ou dá? Não dá, não. Ó. Tá doendo, senhor Luizinho? Aí eu não vou apertar. Não vou apertar muito. Não dá doido. É, eu vou deixar frouxo. Aí eu vou partir para aqui um pedido, não. Ou não? Ó, mas deixa eu explicar para o senhor. Quanto o senhor tirar isso aqui? Quanto é que isso aqui chega. Não, tem que fazer, senhor Luizinho. Tem que fazer, Luizinho. Faço, não. Põe o pezinho aqui, põe o pezinho aqui. Eu sozinho não tenho condições de fazer. Então, vamos lá para a minha casa. Então, eu sei a senhora, Luizinho. Por que o senhor não vai passar uns dias lá? Eu fiquei nem na casa dos meus irmãos que tem. Mas é só para conhecer lá, ver como é que é. Só puxar não. Tem puxar e deixa tudo. Vem na casa dos meus irmãos que tem. Porque não tem aqui. Não tem alguém aqui que eu possa... Não tem alguém... Tem alguém aqui que eu possa pagar para vir cuidar do senhor? Alguma pessoa que possa vir aqui fazer esse curativo? Mas por isso que piora, Luizinho. Mas não pode, menino. Porque se ficar muito tempo, vai infeccionar. Aí depois dá um problema, o senhor perde essa perna aí. Já infeccionou, né? Você não vai ficar hoje? Não pode, não. Uma semana, não? Não, não pode. Nem um dia. Outro dia? Um, no máximo. É? Um dia só. Você pode ficar com isso aqui? É. Depois tem que fazer outro curativo. Outro. Tem. E passar o remédio de novo. É só passando a pomada? O senhor vai passando a pomada? A pomadinha é pouco de ela. Tá aqui. Tá aí. O senhor vai passando a pomada, entendeu? Só a pomada chega, né? É, só a pomada. Agora eu vou lá na cidade comprar os remédios. Vai tomar via oral também, doutor? Eu acho que não vai ser... Ele não vai conseguir tomar. Não? Não. Como é que ele vai fazer com o horário? Não. Então é isso aí. Agora o doutor, então, vai fazer a receita, tá? Você vai fazer outro? Amanhã tem que fazer outro, meio-dia. Ah? Agora é meio-dia, mais ou menos. O certo não seria nem de um em um dia. Seria mais vezes. Eu vou comprar mais. É, a gente vai arrumar mais. Eu vou lá comprar. Ah, mas deixa eu explicar para o senhor. E se a gente não botar a gás e fizer só a pomadinha? O senhor passa mais vezes no dia? Hã? Sem fazer o curativo. Essa aqui joga fora. E não tem muita coisa? Se não fizer o curativo, o senhor passa só a pomada umas três vezes por dia? Só a pomada o senhor passa? Hã? Só a pomada. Dá para passar três vezes por dia? Fumada só dá. Então tá bom. Pronto. Vamos comprar mais fumada. Eu passei o seu fumado sim. Mas as coisas que ficam sujas a gente tem que jogar fora. Para não correr risco de infeccionar. Fumada só passar. Vamos jogar isso aqui fora? Não, não, não. Está sujo. Não. A gente limpou o machucado com ela. Está sujo, deixou na varela. Não pode. Pode não? Não. Eu vou comprar novo. E aí não tem pantalão a usar não? Não, não pode usar de novo não. Usa para acender o fogo ali. O que acontece aqui? Eu mesmo já dei por dia. Não, agora. A pomada não vai dar. Não, eu vou comprar. Eu vou lá comprar mais pomada, tá? Estou indo lá comprar. O senhor sabe chegar lá no senhor sabe do nome? Eu sei. Ele vai me dar a receita. Ele vai me dar a receita. Ele vai me dar a receita. Aí o senhor vai tirar, ó. O senhor vai tirar a faixa. O senhor vai tirar, tá bom? O senhor vai ficar só passando pomada. Três vezes por dia o senhor passa a pomada aí. Só a pomada. Só a pomada. Aí não precisa passar mais não. Não, não. Só a pomada, tá bom? Tá bom. Não tá. Eu vou deixar a pomada aqui na cadeira. Aqui junto com esses, ó. Deixa eu guardar esses aqui. Esse aqui não é possível, peraí. Esse aqui não é possível, porque eu tenho que comendar de Alto Rio Doce. Esse vai ter que comendar de Alto Rio Doce. Então, já tem que ver com esse menino, tá? Esse aqui se eu for comprar. Esse eu for comprar. Ele vai dar a receita, né? Esse aqui é uma tete, ó. Tá. Esse o doutor vai dar a receita. Eu vou lá buscar, tá bom? Esse aí tá bom, hein? Tá. Estou indo lá buscar. Tem bastante remédio. Tá. Porque ele tem bastante. Tá. E é baratinho isso aqui. Só que nem a casa pode gastar. Falei R$70 dele. Tá. Vou buscar. Hoje precisa comprar qual, doutor? A Aerolim também? Não. A Aerolim tem, né? É, tem. Então, nós vamos comprar qual? o clenil e a pomada. O clenil e a pomada, né? É. Tá. Trazer mais faixa pra ele. Tinha que fazer esse exame de sangue dele. Ah, tá. Muito provavelmente. Aqui. Deixa eu te falar. E o exame de sangue? O senhor vai... O exame de sangue ele vai pedir. Vai ter que fazer. Vai fazer uma brincade? No melo. Não, aí o senhor... O exame de sangue, eu vou ter que vir aqui, pegar o senhor e levar o senhor no médico pra fazer. Lá em desterro do melo. Eu vou deixar lá no melo. É. Lá no melo. Isso. É, lá no melo. Combinado, então? Ela não pode fazer aqui, não tem jeito. Não tem jeito, não. Tirar o sangue aqui e levar? Não, não. Não dá, não. Tem não. Vai ter que fazer lá. É de julgo, velho. Senão ele talha. Vai chegar lá talhado, o sangue. Hã? Deixa o favor. Se tirar o sangue aqui e levar ele pra lá, ele vai talhar, oi. O sangue vai talhar o sangue. Hã? Se tirar o sangue aqui até chegar lá, o sangue vai talhar. O senhor tem que ir lá. Não tem que ser em jejum, não, né? Vamos aqui. Tem. Tem que ser em jejum. Hã? Tem que ser em jejum. Eu fiquei vizinho dali, tem gente, sabe, tudinho. O marido. Hã? Você tá com certeza, foi de vocês? O quê? Você não quer comer nada? Não, não quero comer, não. A gente comeu. Hã? Quer ver o... Não, já comi. O senhor quer um pastel? Tem pastel no carro. O senhor gosta de pastel? Já tem, tem. Ah, deixa eu pegar um pastel pra ele que tem no carro. Agora eu deixei. Vamos lá, meu parceiro. Eu faço dois, três dias sem fazer almoço. Eu faço dois, três dias sem fazer almoço. Eu não como. Come nada? Nada. Eu como pitana, café com leite. E de noite, de noite, meio de pão. Meio de pão com sardinha. Gosta de sardinha? Não come nada. Olha o gato aí. Como é que esse gato vai parar aqui mesmo? O gato. Esse gato parece que eu derrubo o muleco ali, ó. Olha o que eu trouxe aqui, ó. Olha lá que beleza, olha. Aqui. O senhor gosta de pastel? O senhor gosta de pastel? Não, esse é macio. Olha lá, ó. Aí. Pastel de carne? É muito grande. Não, só vai comendo devagar. Gostei. Gostei. Um só. E uma aguinha mineral também. É muito grande? Não, só vai comendo devagar, meu Deus do céu. Isso é o quê? Essa é a água. Água mineral. É, eu preciso que o senhor tome mais água. Tá? Todo dia eu tenho que comer aqui, eu tenho que passar ele. Não, não. Isso aqui é para o senhor beber. É água. Ah, para beber? É. Água mineral. O senhor tem que tomar mais água. Mas eu bebo mais água. Mas tem que beber. Senão o senhor vai ficar com dor nos rins. Deixa eu ver o seu olho aqui. Se eu coço o olho toda hora. E aí, o senhor tem que tomar mais água agora. Eu não estou mais de jeito nenhum, não. Hum, está com uma fechão no olho. Já está. Mas é catarata. Está com catarata? Está. Está com catarata. O senhor tem 86? Não, já está muito rápido, não. 86 anos? Não sei. O senhor... A idade certa? É, certa mesmo. Não fica coçando o olho, não? De documento? Eu não tenho idade completa, não. E de verdade? Do documento de 1944. Então, dá 79. Aí, aí, estava o documento, foi o documento contente. Aham. Então, eu não vou tirar tudo com esse documento. Agora, a minha idade certa mesmo, quando foi para me aposentar, eu tive que ir lá na igreja e tirar o testemunho do nascimento. Para contar a minha idade, espadrinha, avô, tudo. Aí, eu fui... Aí, eu fui... Entendi o documento, a senhora estava lá, a senhora lá, estava olhando para mim. Eu e eu tudo encontrei livro. Só que você não foi matizado aqui, não. Você foi matizado aqui, eu tenho certeza? Não. Com esse documento, a senhora aqui, a senhora não foi matizado aqui, não. Então, a senhora procura, de 1937, para cá, que a senhora encontra. 1937. Aí, a senhora não encontrou. O que ela encontrou, que ano que era? Hã? O que ela encontrou, que ano que era? 1937. 1937? É, porque o documento meu... 40 para 44, sete anos de diferença. O senhor está com 86 anos. Eu estou com sete anos de diferença. É. Aí, dois dias, meu pai arrumou para fazer a boa de família. É muito difícil registrar. Então, pega essa água aqui. Vou deixar mais solta, para o senhor conseguir abrir. Isso aqui é água mineral. Acho que eu vou trazer umas águas minerales para o senhor também. Não tem, mas tem que beber. Hã? Não está, você tem de dinheiro. Mas o senhor tem que beber, senão o senhor vai ficar com problema nos rins. Não. Se não beber água, dá problema nos rins. Mas o rins já está bem, porque ela foi com o plomo contaminante. Não, mas tem que tomar água. O plomo contaminante foi em um quadril. E ele coça muito o olho assim? Eu acho que é por causa dessa fumaça. É a fumaça. É a fumaça. É dentro da casa. Eu entrei ali, a minha garganta já está seca. Nossa, eu já faz uns dias que eu... Então, agora é o seguinte. Agora eu vou voltar na cidade. Eu vou buscar os remédios. Está bom? Combinado? Estou indo lá. Ele vai fazer a receita, eu vou comprar os remédios. Mas eu tenho que tomar direitinho, tá? É difícil. Dependendo a quantidade de remédios. Dependendo a quantidade de remédios é difícil. Então, a gente vai facilitar para o senhor. É pouco remédio. É. Pouco remédio. É pouco. É a pomada. Deixa eu falar. A gente vai começar com essa pomada. Eu já falei muito remédio. Mas acontece que eu saio para fora, vou cuidar de que ação, ou esqueço. E a cabeça não está ganhada, esquecida. Então, deixa eu conversar com o senhor. A gente vai tentar com a pomada. E depois a gente vai reavaliar o senhor. Se não der certo, com a pomada, a gente vai ter que tomar o comprimido. Você não tem que tirar ela mais, não? Isso. E jogar fora. Não pode usar mais, não? Não. Tem que jogar fora. Onde é que você tem tanto gás assim? Eu vou comprar. Mas eu acho que... Mas o senhor não vai usar mais gás, não. O senhor vai usar só a pomada. É. O senhor não vai usar mais gás, não. O senhor vai usar só a pomada. Eu coloquei o aqui, porque eu uso o aqui. Não pode. Aí, depois o senhor doer. Lógico, é. Aí eu tirei o de lá fora. É que infeccionou. Não, ué. Tá bom? Tem que ir para a gente tomar. Tomar. É, para que hora? É, vai tomando o golinho. Toma o golinho agora. Vê se ela é boa. Toma um pouquinho. Olha que aguinha boa. É boa. Bebe muito. Nossa, a mulher bebe o carro. Não tem o carro de casa ainda. É uma beleza. É uma beleza. Então, vou lá. Mas o senhor não consegue... Eu tenho nada, não sei. A hora que eu voltar... A hora que eu voltar, o senhor não consegue ir comigo lá na casa, não? Aonde? Lá na casa nova? Na casa ainda? É, a hora que eu voltar... Eu vou voltar hoje? Dá tempo. Eu vou lá buscar os remédios agora. Aí o senhor vai comigo na casa para nós olhar o fogão, olhar as coisas lá. Vai lá na casa para o senhor olhar o tamanho do chuveiro. Vai lá na casa para o senhor olhar o tamanho do chuveiro. O tamanho do chuveiro que o senhor quer que eu coloque lá. Vai dar problema com o chuveiro, que é todo dia. Nós temos que ir lá cinco horas. Não, hoje eu não posso. Eu tenho que fazer programa de rádio hoje ainda. Eu tenho que ir lá cinco horas. Hoje é assim. Aqui, a garilha é tipo... Não. A garilha... Aqui. Agora é meio-dia e 15. Se o senhor for comigo agora, nós deixa ele lá em Desterro do Melo. Passa na farmácia, compra o remédio. No máximo duas horas, já está de volta aqui. Na farmácia do Melo, a querem de... Então, eu vou comprar lá. Vamos comigo agora, então? Vamos junto? Vamos nós. Vamos lá? Eu vou fazer para a agulha e vou tratar do cachorro. Duas horas nós estamos aqui. Vou fazer a agulha e tratar do cachorro. Vou comprar uma ração para o senhor, para o senhor dar para o cachorro. Não pode ficar dando a agulha. O senhor todo dia tem que fazer a agulha, é perigoso. Pode ter venido. Vamos comprar a ração? Não é melhor comprar a ração? Depois eu não ganho tratar de agulha. Mas eu vou te ajudar. Eu estou te adotando agora, senhor. Eu não ganho tratar de agulha não, depois eu não come comigo. Vou comprar, o senhor não é meu filho? Eu vou adotar o senhor agora. Agora o senhor não é meu filho. Mas a ração é depois, eu não ganho tratar de agulha a vida inteira não. Aguenta. Aguenta, não vai ajudar o senhor. Eu gosto de tratar com a agulha. Com a agulha? Eu faço agulha. Eu faço a agulha. Eu faço a agulha. Eu faço a agulha. Eu faço a agulha. Então, é perigoso. Essa notícia eu empalho em cima. O senhor vai lá comprar o remédio com a gente? Vamos lá? Agora? É. Quanto não? Aqui, ó. Quando for um e meia, nós estamos aqui de volta já. Quanto não? Então, o senhor trata da criação. Não vai ter pneu, né? O senhor trata da criação. A hora que eu voltar, o senhor vai comigo lá na casa, tá bom? É que eu tenho amor pra mim e janto. É? Tá vendo? Não, não. Eu não faço... Escuta. Ó. Eu vou lá buscar o remédio. A hora que eu voltar, o senhor deixa tudo arrumado pra você ir comigo lá na casa. Pode ser? É. Hã? Deixa tudo arrumado de jeito. Ajeita aí. Já dá comida pros cachorros? Já trocar de roupa, não. Não, vai assim mesmo. Não precisa trocar de roupa, não. O senhor não quer ir agora mesmo, não? É trocar de cachorro agora. Tá. A hora que eu fizer o arroz. Isso. A hora que eu voltar, o senhor vai comigo lá. Agora... Agora é meio-dia e vinte. Quando for uma hora e pouquinho, eu já tô de volta aqui, tá? Eu... Eu não tenho que ir. Hã? O homem... Eu tô sem água roubada. A minha água tá roubando. Davi tá arrumando minha água. Pois é. Mas outro dia eu só não fui na casa falando isso, né? A casa disse que eu arrumava minha água. Não, mas não... Hoje o senhor tem que ir lá na casa. É que eu faço o seu. O rapaz... Rapaz... Hoje o senhor vai comigo lá na casa, tá bom? A gente tá vendo a garraria ali. Tô. É o dono que vai olhar a água. É o dono que vai jogar a água. Tá bom. Hoje o senhor vai comigo na casa, daqui a pouco? E seu rapaz... E seu rapaz vai olhar a água. Não, ele não vai vir agora, não? Eu vou buscar o remédio e já volto. Eu vou buscar a garraria. Ô, Luizinho. Nós vamos lá. Com prazer, tá? Com prazer, professor. Você vai com o meu senhor? Vitor Hugo. Hã? Vitor Hugo. Vitor Hugo? É. Ah, Luizinho. Vitor Hugo? É, ué. O senhor é muito novo ali, já é médico. Isso. O senhor conhece ele? O senhor trabalha com aquele hospital aqui, não, né? Qual? Oi? O senhor é de Barbacena. Trabalha. Lá no regional, em Barbacena. Hã? No hospital regional de Barbacena. Eu tive lá, foi lá, eu fiz televisão. É. Mas eu não gostaria de entender, não. Não entendeu, não. Ah, mas os médicos lá são bons. O médico tá pedindo, tá? É. Mas tem que ver. Eu tive aqui, eu tive... Ó, daqui a pouco eu volto. Eu vou voltar aqui na sua casa, tá? Mas eu quero já voltar na outra casa. Vamos ver. Por isso que o senhor tem que ir lá. Pra ir agilizando. Lá pra semana que vem. A gente volta aqui pra olhar essa perna. Você tá melhorando? O rapaz já virou de água pra mim. Eu tenho a vida de hoje. Porque ele mora longe. O rapaz dali, a rua tá bem. Aí ele não sabe aonde que é a mina. Ele foi lá onde chamar ele. Foi de mosca. Quando eu chamar ele, eu vou lá mostrar aonde é a mina. Entendi. O problema tá lá. Ele tá lá. Daqui a pouco eu trago os remédios, tá? Se vier, se vier eu posso sair. Pode. É rapidinho. O senhor só vira comigo lá na casa. Em meia hora a gente vai lá e volta. Só pro senhor ver o fogão, ver as coisas lá. Meia hora. O fogão já me chamou em você, né? Mostrei, mas agora já tá pronto. Agora acabou. Ficou bonito? Ficou bonito mesmo. Ficou bonito. Ficou bonito. Vamos lá. Vou poder fazer isso. Tem que ir na casa. Aqui que é cá. Tá. Tem que comprar aquela. Pois é. É isso que nós estamos fazendo. Você tem que ir lá pra mostrar direitinho como é que é. Nós estamos indo lá. Vou trazer o remédio. Vamos lá. Vou comprar o remédio. Beleza? Vamos pra lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.